Um minuto! Tem o grande sábio Rabino Israel Meir Kagan, o Hafez Haim, quando ele estava escrevendo a sua famosa obra, o Mishnabrurá, ele estudou junto com seu genro, três dias e três noites. Eles estudaram os comentaristas Rishonim, os comentaristas Akronim, as leis referentes ao Maimonides, e de todo esse estudo, ele escreveu apenas duas linhas no seu livro. O seu genro então perguntou, será que quando o Mishnabrurá estiver pronto, as pessoas vão dar valor a todo esse nosso trabalho, esse nosso esforço? O Hafez Haim respondeu com um episódio de sua vida. Quando eu era mais jovem, eu estava andando nas ruas da Rússia, e eu vi um pai e um filho asfaltando a estrada. E o filho perguntou para o pai, pai, será que quando a estrada estiver pronta, as pessoas vão dar valor a esse nosso trabalho, o nosso esforço? O pai respondeu para ele, filho, o Kzar é o nosso pai e ele saberá. Querido genro, disse o Hafez Haim, o nosso papusque Deus saberá. Ninguém precisa saber desde que ele saiba. Já pensou nisso?